Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar a vocês algumas transições Candy Starlows no Alemóteo, então bora lá. A primeira transição Candy Starlows que eu vou estar ensinando pra vocês é essa daqui ó. Ela é super bonita e ela é muito fácil de fazer, então bora lá. Mas antes de eu começar o vídeo ensinando a transição, eu queria parabenizar a Sina porque hoje é o aniversário dela. Não é o aniversário dela tipo hoje aqui no Brasil, mas sim na Alemanha. Então eu já estou aqui comemorando o aniversário dela aqui, mas enfim, bora lá. Pronto gente, já criei um projeto aqui, tá sem nada como vocês podem ver. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é vir aqui no maisinho e pegar esse quadrado aqui gente ó. Você vai clicar nele, você vai em coempreenchimento e vai escolher uma cor que você gostaria de colocar. Eu acho que eu vou fazer azul dessa vez, sabe? Então eu vou colocar um azul bem clarinho, não, bem forte. Aqui eu não sei que azul eu coloco. Vou colocar essa daqui, vou colocar uma tonalidade boa. Essa daqui. Aí depois que você fazer isso, gente, vai ficar assim enquadradinho aqui no meio. Aí você vira esses três pontinhos que tem aqui e vai clicar em preencher a tela. Aí vai ficar assim. Depois você vai vir aqui no maisinho e você vai pegar esse estrelinho aqui. Vai em coempreenchimento, vai na cor aqui nessa paleta de cores e vai colocar a mesma cor dessa daqui ó. Só que a mesma cor do seu fundo né, no caso. Só que você vai colocar uma tonalidade mais clarinha, sabe? Ficar mais clarinho, clarinho né, quer dizer, clarinho aqui. Enfim. Deixei essa cor aqui. Tá, vou colocar aqui a estrela no meio. Depois de você fazer isso, você vai em efeitos, adicionar efeitos. E você vai em efeitos, você vai em distorção para empenamento. Aí você vai em azulejos, que no caso é tiles, em inglês. E vai em configurações padrão. Aí você vai em recortar e você vai diminuir um pouquinho as estrelinhas, gente. Vou deixar o meu no 700, 765. E vai ficar assim. Vocês podem aumentar um pouquinho a estrelinha também. Eu vou aumentar o meu pouquinho, sabe? Pera aí que eu tô aumentando aqui, arrumando direitinho, gente. Tá, vou deixar assim. Depois de você fazer isso, você vai em movimentação e transformação. Segundo, que é esse daqui. Adiciona o baluzinho no começo e no final. No baluzinho do começo, você não vai mexer. E no baluzinho do final, você vai deixar na quantidade que você quiser. E, gente, você pode mexer tanto para baixo, tanto para cima. Eu vou mexer para cima, tá? Não roda muito, gente. Eu vou deixar o meu no 135. Positivo. E a curva para... Verdade. A curva que a gente vai fazer é uma curva meio crazy, sabe? Uma curva meio louca. Mas, você também pode usar a sua própria curva aqui. Você que escolhe. Eu acho que eu vou fazer essa curva aqui, gente, ó. Você vai clicando no vídeo e vai vendo como vai ficar a curva que você colocou, tá bom? Então, eu faço isso, gente. Dá super certo. Então, é isso, né? Eu vou fazer aqui a minha curva, né? Do meu jeito, que eu sei fazer. Vocês podem usar as curvas aqui que tem aqui, do gráfico ao lado. Enfim. Vocês que decidem o que vocês vão querer usar. E, por enquanto, a gente está ficando assim. É, eu acho que eu deixei muito lento. Então, eu vou aumentar aqui, gente, um pouquinho. 211. Eu vou deixar 211 agora. Mas, enfim. Aí, vai ficar assim, rodando, né? Enfim. Não sei mais se está travando mesmo. Não sei porquê. Mas, enfim, né? Aí, você vai em bordo de sombra. Vai vir aqui na sombra, gente. Vai em posição e vai colocar zero. No X, você vai colocar zero. E no Y, também. Tamanho, né? Você deixa quanto você quiser. E você tem que ativar a sombra também, gente. Tá. Eu acho que eu vou dar... Vou... Colocar... Vou trocar essa curva aqui, gente. Porque eu acho que não está uma curva muito legal, sabe? Gente, eu vou colocar uma curva bem legalzinha aqui. Acho que essa está boa, né? Enfim, gente. Eu coloquei essa curva aqui, ó. É, está travando. Não sei, mas o AM sempre trava. E, gente, eu acho que eu vou trocar a claridade do... Ah, não. Não. Deixa. Enfim. Depois de fazer isso, vai ficar assim. Aí, você vai vir aqui no maisinho. Vai pegar esse círculo aqui, gente. Vai com o empreenchimento. Vai vir aqui na paletinha. E vai escolher a cor azul de novo. Só que você vai colocar com uma tonalidade mais clarinha ou mais escura. Vou colocar um pouquinho mais escura. Colocar essa tonalidade aqui. Não, essa daqui não, gente. Colocar essa tonalidade aqui. Aí, vai ficar assim, gente. Aí, você vai vir aqui nessa pastazinha. E vai clicar em duplicar uma camada. Aí, você vai no seu círculo que você duplicou. Você vai em com o empreenchimento. Vai vir aqui na paleta. E vai colocar a cor branca. Depois, você vai em efeitos. Vai adicionar efeitos. Procedimento. Procedimento, gente. E vai colocar listras. Configurações padrão. Aí, você vai aumentar um pouquinho a contagem, né? É só eu mexer pra esse lado aqui. Eu vou deixar no meu 6,4. Aí, você vai vir aqui na cor. E vai escolher a cor que você colocou, né? A mesma. Só que vai escolher com uma tonalidade mais clarinha. É sempre assim, gente. Uma tonalidade mais clara. Eu escolhi essa tonalidade aqui. Depois de você fazer isso, gente. Você vai no seu círculo de baixo. Que é esse daqui, ó. Você vai em movimentação, transformação. Terceiro. Que é esse. Adiciona um balzinho no começo. E no final. Tá. No balzinho do começo. Você vai arrastar pro seu lado aqui. E vai deixar no zero. E no balzinho do... Do... Ai, gente. Do final. Você vai fazer isso daqui, ó. Pra ficar assim. Aí, vai ficar assim, né? E você vai colocar a cor pra cima. Depois, você vai em bordo de sombra. Vai ativar o traço. Vai vir aqui na cor. Vai clicar aqui. E vai colocar essa cor aqui, gente. Que é a do fundo. Daí, vai ficar assim. Aí, você vai aumentar aqui o tamanho do traço. Vocês vão colocar o de vocês no trezentos. Aí, você vai vir nessa setinha aqui. Vai vir com o empreenchimento. E vai clicar aqui. E vai ficar assim, ó. Fica bem legal, né? Agora, bora pra o outro ciclo. Que é esse. Você vai vir aqui em bordo de sombra. Vai ativar a opção traço. E você vai aumentar o tamanho do traço. Você vai colocar o traço de você no trezentos. Você vai vir aqui na cor do traço. E vai colocar a cor branca. Aí, você vem com o empreenchimento. E vai clicar aqui pra fazer isso aqui também. Depois que você fizer isso. Você vai movimentar a sua transformação. Terceiro. Que é esse. Adicionando o bãozinho no começo. E no final. No bãozinho do começo. Você vai deixar zero. No caso. Não é zero, né, gente? É duzentos e noventa e nove PX. E no bãozinho do final. Você vai aumentar. Até que some tudo. Tipo. Até sumir a bolinha toda, sabe? Até ficar assim. E aqui, eu vou pra cima também. E por enquanto, vai ficar assim, gente. Antes que eu ia esquecendo, gente. Você vai vir aqui. Você vai ter que vir aqui no seu retângulo. Lá no caso. Quadrado do fundo. Vai em efeitos. Adicionar efeitos. Vai em procedimento. E vocês vão pegar as listrinhas. Configurações padrão. Vai aumentar um pouquinho elas. No caso. Diminuir um pouquinho, né? Eu vou deixar o meu 1,5. E vocês vão colocar outra cor também, né? A mesma cor que você escolheu do fundo. Sempre com a dica de deixar a cor mais clara ou mais escura. Aqui no caso, eu vou deixar mais ou menos. Acho que nessa tonalidade tá bom, gente. Acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui as listras. Pra ficar mais legal. E vai ficar assim, gente. Depois que eu fizer isso, você vai vir aqui no maizinho. Imagem e vídeo. Ver todos. Todos. E vai pegar as suas imagens. Eu vou pegar aqui minhas fotos, gente. Que combine com o fundo. E depois volto com vocês. Gente, voltei aqui pra falar que vocês vão precisar de 3 fotos. Então eu vou procurar minhas fotos aqui. Já vou colocando aqui. E na hora que eu colocar, eu mostro tudo direitinho pra vocês. Gente, já coloquei aqui todas as minhas fotos, né? No caso, as 3 fotos. E agora, bora começar. E, gente. Se sua foto não tiver quadrada. Pra você transformar ela em quadrada. É só vir aqui no maizinho. Pegar esse quadradinho aqui. Aumentar um pouquinho, gente. Sua foto. E você vai duplicando, né? Se todas não tiver quadrado corretamente. Aí você vai duplicar os quadradinhos. Vai clicar e segurar no quadradinho. E vai clicar na sua foto. E vai clicar no segundo. Aí você vai fazendo isso, gente. E fica todas as fotos quadradinhas. Certinho. Ah, gente. Vocês tem que arrumar direitinho, tá? Pra não ficar, tipo, nenhum errinho. Enfim. Os meus não ficaram nenhum errinho. Na verdade. Essa aqui ficou um pouquinho de erro. Então eu vou arrumar aqui. Pra que esse erro não fique aqui, né? De novo. Enfim, gente. Depois de fazer tudo isso. Você vai vir aqui na sua foto. Vou vir aqui nessa primeira aqui. Você vai em movimentação, transformação, terceiro. E você vai deixar 360. 68. Na verdade, gente. Depende disso do tamanho da sua foto. E, gente. Você tem que fazer que todas as fotos caibam aqui na nossa tela, sabe? Assim, retinho, sabe? Igual eu mostrei pra vocês lá. Então vai de acordo com a foto de vocês. Mas eu indico vocês deixarem no 368. Mas, enfim, né? Aí, só vim aqui, gente. Nesse daqui. Esse aqui, gente. Primeiro. E vai arrastar lá pra cima. Aí, só vai fazendo isso com todas as fotos. Desse jeito. Colocando elas no mesmo tamanho. 360. 68, né? No caso. E colocando aqui. Ai, meu Deus. Essa foto aqui também deu um errinho. Então eu vou ter que arrumar aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu nem tinha visto que tinha dado. É porque, gente. Eu peguei essas fotos do Insta. Então ficou com a marca d'água. Marca d'água não. Porque são mais de uma foto, né? E ficou com aquele negócio lá. Enfim. Aí você vai fazendo isso com todas as fotos. Se não couber, você vai diminuindo até caber tudo, gente. E não tem problema, gente. Se eu ficar, tipo, assim, ó. Assim, sabe? Não tem problema. Mas, enfim. Aí você arruma direitinho de vocês. Eu vou arrumar aqui o meu, né? Basicamente. Eu vou deixar vocês vendo aí. Eu arrumando o meu. Enfim. E vai ficar assim, gente. Depois que você fizer isso. Você vai clicar e segurar em todas essas fotos. E vai clicar aqui, gente. Nesse balãozinho aqui. Balãozinho, não. Nesse daqui, gente. Nesse grupo aqui. E vai criar um grupo. Aí você vai em movimentação, transformação. Terceiro. E você vai aumentar o tamanho dela. O tamanho das fotos um pouco. Eu vou deixar o meu no 558. Aí você vai vir aqui, gente. Vai adicionar o balãozinho no começo. E no final. No balãozinho do começo. Você vai arrastar lá pra cima, gente. Eita, peraí que eu fiz uma coisa. Lá pra cima. Pra essa foto aqui de cima. Aí no balãozinho do final, gente. Você vai arrastar lá pra foto de baixo. Gente, não tem problema ficar meio que assim, ó. A foto não precisa ficar necessariamente, tipo, no meio. Porque se você deixar ela, tipo, no meio, gente. Vai ficar muito feio. Vai ficar assim, entendeu? Então pode ter um outro pedaço da outra foto, tá? Porque não vai ter problema. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Aí vai ficar assim. Aí você vai em efeitos, vai adicionar efeitos 3D. E vai pegar o efeito virar camada. Configurações padrão. Vai em ângulo, adiciona o balãozinho no começo e no final. No balãozinho do começo, você vai mexer pra esse lado aqui. E você vai deixar 90 negativo. Tem que ser 90 certinho. E no balãozinho do final, gente, você vai deixar 0 certinho, né? E a curva pra cima. Aí, gente, você pode vir aqui em efeitos, adicionar efeitos, desfoque e pegar o desfoque do movimento. Configurações padrão. E aqui você ajusta a sintonia do jeito que você quiser. Vou deixar o meu aqui no 50. Depois, gente, a sua transição Candy Starlon vai tá pronta. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome desse tipo de Vine, né? Certinho, desse tipo de transição certinho. Mas espero que esteja. E, gente, fica assim, ó. O resultado é esse. Eu amei muito, gente. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa, mas é muito importante se você quiser. Você pode vir aqui no seu grupo, né? Vim Borda e Sombra e ativar a Borda ou a Sombra. Você que escolhe. Eu não gosto de ativar, mas eu vou ativar aqui pra mostrar pra vocês. E vou arrumar aqui, gente. Talvez eu goste quando eu colocar, né? Porque eu nunca testei. Vou ativar a Sombra também aqui. Enfim. Ralei mais barulho de fundo, né? De música, gente. Porque meu vizinho tá escutando música muito alta. Então eu vou exportar aqui e vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ensinar mais de três transições. Porque dá pra ver que esse vídeo vai ficar bem grande, gente. Porque as transições CANDY STYLOS, elas dão muito trabalho pra fazer. E elas são muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? São muito... Elas são muito trabalhadas, sabe? De fazer. Então, tipo... Se eu ficar ensinando várias transições aqui, o vídeo vai dar mais de uma hora. Mais de um minuto, né? No caso. E eu não quero que dê isso. Então, não quero que dê isso, né? No caso, já deu mais de um minuto, sim. Mas eu falo, tipo, mais de 15 minutos, 16, 24, por aí. Mas, enfim. E também, gente, é difícil de eu editar, né? Ele diz assim, com mais de um... Tipo, mais de 20 minutos. Porque é barra pesada, sabe? Mas, enfim, gente. Fica assim, ó. Eu coloquei a bordinha pra vocês verem. Eu adorei com a bordinha. Eu vou até salvar. Agora, bora ensinar a próxima transição. Que é a segunda. E depois eu vou ensinar outra transição, gente. Que vai ser a última pra encerrar aqui. Então, bora lá. Penúltima transição que eu vou ensinar aqui pra vocês, gente. É essa daqui. Super linda. Então, eu vou ensinar ela pra vocês. E ela também é super fácil de fazer. Então, gente. Eu coloquei aqui minhas duas fotos. Primeiro, você vai vir aqui no maisinho. Desse mais aqui. Vai pegar esse quadrado aqui, gente. Vai em movimentação e transformação. Segundo, que é esse. E você vai girar pra... 45 negativo. Aí, você vai em cor e preenchimento. Você vai escolher a cor. Eu vou deixar essa mesmo, porque eu achei bonita. Aí, você vai vir aqui no terceiro e vai aumentar um pouquinho. Não aumenta muito, gente. E você vai arrastar pra esse lado aqui, ó. Pra esse, ó. Um pouquinho pra esse lado. Vou deixar o meu aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o meu. E vai ficar assim, gente, ó. Aí, gente. Você vai vir aqui nessa pastazinha e vai clicar uma camada. Você vai nessa camada de cima. Vai com o preenchimento e vai escolher outra cor. Vou escolher uma cor aqui mais escura. Aí, você vai em movimentação e transformação. Primeiro mesmo. E arrasta um pouquinho pro lado. Desse jeito aqui. Vou deixar o meu aqui. Assim. Aí, você vai clicar e segurar nos dois. E vai clicar aqui, gente. Aí, vai ficar desse jeito. Aí, gente. Você vai clicar e segurar aqui. Clicar e segurar, não. Você vai clicar aqui, gente. Vai nessa pasta e vai clicar e clicar em uma camada. Você vai na camada de cima. E você vai arrastar pra esse lado aqui, ó. Pra esse lado aqui, ó. Pra esse, gente, ó. E você vai escolher outra cor aqui, né? Vou escolher uma cor aqui bem bonita. Pra você conseguir escolher a cor, gente. É só você vir aqui em cor e colocar esse baldinho aqui que vai tá colocando pra vocês. Que vai tá disponibilizando. Aí, você vai duplicando. E vai colocando as cores. Até acabar tudo, né? Aqui, tipo. Aí, você vai duplicando. E vai fazendo isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Porque praticamente é isso. É praticamente isso, né? Enfim, eu vou fazendo aqui. Mostrando pra vocês como é que faz, né? É muito fácil de fazer, gente. É muito simples. Eu acho que ninguém vai ter dúvida. Mas, caso você tenha dúvida de como fazer essa parte aqui da transição. Eu falo assim. É, ou Isabela ou Bela, né? Eu prefiro que me chamem de Bela. Mas, enfim. Você pode me explicar como faz a segunda transição que você ensinou. Que eu vou saber, gente. Mas, enfim. Tá muito fácil de saber como fazê-la. Então, tipo. Eu acho que ninguém vai ter dúvida mesmo. Mas, se você tiver, não tem problema. Porque estamos aqui pra aprender, né? Então, tipo. Não tem problema se você tiver dúvida. Enfim. Você vai fazendo isso até acabar. Enfim, gente. Acabei de fazer. Aí, você vai clicar em segurar em todos que você fez. E vai clicar aqui, gente. Aí, vai ficar assim. Aí, você vai em movimentação e transformação. Primeiro mesmo. Adicionando o bãozinho no começo e no final. No bãozinho do começo, gente. Você vai arrastar pra esse lado aqui, ó. Pra ficar assim. E no bãozinho do final. Você vai arrastar pra esse. Aí, gente. Você vai vir aqui na curva. E vai colocar essa curva aqui, ó. Aí, você ajusta direitinho aí de vocês. E, gente. Você pode aumentar um pouquinho também, sabe? Pera. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar. Deixa eu exportar, né? Pra mostrar pra vocês o resultado final. Resultado final é esse daqui, gente. Fica muito bonito e eu amei, gente. Sério. É bem simples de fazer, mas é muito bonito. E, realmente, é uma transição com o de Stylon. Então, bora pra última transição. A última transição que eu vou ensinar aqui pra vocês é essa daqui. Então, bora lá ensinar ela, gente. Primeiro, você vai ter que entrar na alaimote. Eu vou entrar aqui, gente. Rapidinho. Depois que você entrar na alaimote ou criar um projeto. Você vai vir aqui no maizinho. Vai pegar um quadrado. Vai nos três pontinhos. Vai preencher a tela. Vai com o preenchimento. E vai escolher uma cor. Eu vou escolher um vermelho, gente. Depois, você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Você vai em procedimento. E vai colocar o listras. O listras, né? O efeito listras. Contagem. Você vai deixar quanto você quiser. Vou deixar o meu no 1,5. Você vai em cor e você vai colocar a cor branca. Ou outra cor que você queira, né? No meu caso, é branco. Depois, você vai em fase. Adiciona o bolso no começo e no final. No bolzinho do final. Você vai mexer pra esse lado aqui, ó. E eu vou deixar o meu no 57. 1,57. Vem aqui na curva. Você vai vir na curva, né? Quer dizer. Vai vir aqui, gente. Nessa curva aqui. E vai arrumar aqui direitinho. Vou deixar o meu assim. E vai ficar assim. Depois, eu vim aqui no maizinho. Vai pegar um círculo. Que no caso é esse. Vai em movimentação e transformação. No terceiro. E vai aumentar um pouquinho. Depois, vai vir aqui na cor em preenchimento. E vai escolher uma cor. Eu vou escolher um pouco mais salmão, gente. Vou tirar print aqui desse que eu fiz, gente. E eu deixei salmão pra eu colocar o mesmo tom, sabe? Enfim. Aqui, gente. Que eu tirei print pra eu colocar o mesmo tom, né? Enfim, gente. Vai ficar assim. Depois que você fizer isso, gente. Você vai adicionar as suas fotos. Eu vou adicionar as minhas fotos aqui. E depois eu volto com vocês. Gente, já coloquei as fotos aqui do Gia Luca com o Luba. Então, bora lá. Gente, você vai marcar até onde você quer que as suas fotos vão. A primeira foto eu quero que vá até aqui no meio. Então, eu vou clicar aqui. E vou recortar ela até onde que ela vai ir. Aí, essa outra foto, você vai ver até onde ela sobrou pra ir, tá? Enfim, gente. É sobre isso, né? Você tá fazendo isso daí. E vai ficar assim. Aí, você vai vir aqui no maisinho. Imagem e vídeo. E vocês vão pegar esse overlay que eu vou liberar no Instagram. E do printers do canal. E aqui no final do vídeo. Eita, o que eu fiz? Tá. Aí, gente. Você vai dividir esse overlay para as suas duas fotos. Eu vou dividir aqui. Depois, você vai dividir, gente. Você vai nas suas fotos. Vai em movimentação, aproximação, terceiro. E você vai diminuir um pouco elas. Para elas ficarem certinhas aqui nesse crayfeme. Crayfeme, não. Nesse poloroid. E você vai fazer essas coisas. Essa coisa, né? Que eu falei pra vocês fazerem. Tipo, ajustar a foto certinho aqui. Nessas duas fotos. E vai ficar assim. Depois, você vai clicar e segurar na sua foto. Clicar e segurar no poloroid. E vai clicar no primeiro. Clicar e segurar na sua foto. Clicar e segurar no poloroid. E clica no primeiro, gente. Deixa eu arrumar essa foto aqui. Assim. Tá. Aí vai ficar assim de vocês. Depois de fazer isso. Vai nessa primeira foto, gente. Tá com o poloroid. Vai movimentação, transformação, terceiro. Adiciona o bolzinho no começo. E no final. No bolzinho do começo. Você vai deixar zero. E no bolzinho do final, gente. Você vai, tipo, deixar no tamanho bom. Não pode ser... Não pode ficar, tipo, fora do círculo. Tem que ser, tipo... Dentro do círculo. Eu vou deixar no meu no 944. E a nossa curva vai ser a curva pra cima. Depois você vai em efeitos. 3D. E vai pegar o efeito virar camada. Configurar seus padrões. Vai em ângulo. Adiciona o bolzinho no começo e no final. No bolzinho do final. Você vai deixar 90 positivo. Tem que deixar 90 positivo certinho. E curva pra baixo. Depois você vai em efeitos. Adicionar efeitos. Desfoque. E vai pegar o desfoque em movimento. Configurações padrão. E você vai em sintonia. E ajusta um pouquinho, né? A quantidade que você quer. Gente, é opcional colocar o desfoque do... Desfoque em movimento. Aí vai ficar assim. Depois você vai no círculo, gente. Você vai ver aqui em... Homogina a sua opacidade. Homogina a sua opacidade, não. Vai em movimento. E a sintonia de transformação. Terceiro. Adiciona o bolzinho no começo e no final. Gente, adiciona o bolzinho no meio. Tipo, onde acaba essa foto aqui, ó. No bolzinho final dessa foto aqui, ó. Da primeira foto. Enfim. No bolzinho do começo vai deixar zero também. E a curva vai ser a curva pra cima. Aí, gente. Como aqui deu uma bugada. Eu vou arrumar aqui, né? Pra não dar essa bugada. Pra não ficar feio. Enfim, gente. E vai ficar assim. Aí você vai ajustar aqui direitinho, né? A foto tem que ficar dentro do círculo. Arruma aí de vocês, né? Se não tiver. Depois vai... Efeitos. Adicionar efeitos. Virar camada. Angulo. Adiciona o bolzinho no começo e no final. No bolzinho no começo vai deixar 90 positivo. Quer dizer, negativo, gente. Desculpa. E a nossa curva pra cima. E vai ficar assim. Gente, como a gente colocou o desfoque de movimento aqui na nossa primeira foto. A gente vai ter que colocar no círculo também. Pra ficar mais legal. Acho que eu não vou colocar o desfoque de movimento não, gente. Enfim, eu vou até tirar aqui. E vai ficar assim, né? Mas pra ficar... Gente, meu Deus. Aí eu coloquei virar camada aqui sem querer. Mas enfim, gente. Pra ficar mais legal ainda. Você pode vir aqui no maisinho. Pegar esse quadrado aqui. E fazer isso daqui, gente. Aí você vai colocar aqui pra baixo. Aí você vai colocar aqui pra baixo. Um pouquinho pra baixo. Depois você vai com o empreendimento. Clica aqui. Borda e sombra. Ativa a opção traço. Aumenta um pouquinho. E coloca na cor branca. Peraí, eu vou arrumar um pouquinho aqui. Do jeito que eu quero. Ativa a opção sombra. Ajusta direitinho aí da maneira que você quer. Vem aqui no maisinho. Pega uma forma, né, gente? Você pode escolher um círculo ou outra forma. Eu acho que eu vou escolher uma estrelinha, gente. Lá no que eu mostrei pra vocês, eu escolhi um coração. Mas dessa vez eu vou escolher uma estrela. Aí, gente, você vai arrastar aqui no círculo. Círculo no quadradinho aqui. Diminui um pouco, né? Se não tiver no tamanho certo. Se tiver ultrapassando aqui. E escolhe uma cor que você quer que fique, né? A forma. Coloquei amarelo. Depois você vai adicionar o bãozinho no começo. E no final. No bãozinho do final. Você vai arrastar pra esse lado aqui. E você vai deixar no final, gente. A estrelinha no final. Ou a bolinha. Eu não sei a forma que você colocou. E a nossa curva vai ser uma curva bem louca. Tipo assim, gente. Você pode ativar a borda e a sombra disso também, tá bom? Eu vou ativar aqui o meu. Agora eu vou salvar aqui pra mostrar pra vocês o resultado. E eu vou despedir de vocês também. E antes do despedir de vocês, mostrar o resultado. Eu queria pedir pra vocês darem ideias de vídeos aqui. Pro canal. Eu até coloquei uma enquete nos stories do Insta do canal. Pra vocês falarem que vocês querem... Que vídeo vocês querem que eu poste aqui. Mas, enfim, gente. Fica assim o resultado. Fica muito legal. E é muito fácil fazer essa transição. Eu achei que ela é super maneira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, esquece de deixar o seu like. Você vai ver aqui no canal. E, gente. Não sei se vocês viram. Mas eu personalizei meu celular de novo. E esse foi o resultado. Vocês gostaram? Tchau.